Música Na semana da mulher, o quadro de saúde de hoje é sobre os cuidados para elas. Roda aí. A médica ginecologista, obstetra e mastologista está aqui hoje com a gente, a doutora Vivian Fontana, que também representa o grupo Divina Providência. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. E você de casa, tem alguma dúvida? Quer perguntar para a doutora Vivian? Então faz o seguinte, 99588-2374, pelo WhatsApp, apenas mensagens de texto. É bom lembrar que a doutora atende pela mastologia no Divina Providência, correto, doutora? Isso mesmo. Vamos começar com a primeira pergunta, né? De mulher para mulher, quando a gente ouve aquela, mas são faixas etárias diferentes. A gente pode imaginar recomendações variadas, cada uma para cada faixa etária, os cuidados em geral? Com certeza. Para começar, a gente tem que falar de saúde falando em prevenção. Não tem como ter saúde sem começar com prevenção. O que prevenção significa? Hábitos de vida saudável, que é o dia a dia. Vai ter que entrar alimentação saudável, hoje em dia a gente fala muito, consumo, vegetais, frutas, verduras, grãos, alimentos de origem animal. Quanto menos alimento industrializado ou processado, melhor. Começando esses hábitos de vida saudável, a gente já começa desde infância. Sim. Já induz uma alimentação saudável na criança, evita obesidade infantil, que vai levar a maior obesidade na vida adulta. Evitando problemas cardiovasculares, diabetes, seguindo, diminuindo os riscos. Sim. O que mais que influencia também? Atividade física. Muito importante para se manter bem. Bem-estar físico, mental, estar bem no trabalho, na família. Sim. Tudo isso é promoção de saúde e prevenção de doença. Claro. A gente não tem que focar só exames e rotina de ir ao médico e consultório. Sim. Também... No caso, eu fico imaginando, bom, uma obstetra tem o seu momento especial na vida de uma mulher. Agora, no caso da ginecologista, a gente, todos esses cuidados, e inclua aí tabagismo e alcoolismo, a gente, isso para todos, né? Também inclui também. Também influencia. Mas, tu disseste, aquelas visitas periódicas, é assim que funciona dentro da área da ginecologia? Ou a gente pode, com mais frequência, as meninas podem com mais frequência consultar? E até mesmo, a partir de que idade elas já devem procurar a ginecologista? Como funciona, né? O que seria o ideal? Na infância, começando os primeiros sinais de puberdade, pode se alertar para se ter uma primeira consulta ginecológica, passar por esse período de mudança, né? Que na menina começa com alterações corporais, surgimento da mama, dos pelos, o estirão puberal, né? O crescimento, a menarca, que é a primeira menstruação. Então, ela pode consultar já previamente, quando esses sinais começarem a surgir, na média por volta dos 10 anos, ter uma primeira consulta, orientações, esclarecimentos, ver quais são as dúvidas, né? Já começar a prevenção, falar sobre sexualidade nas consultas. Isso é importante, né? Isso é importante, né? Orientação, tanto na família, na escola, já tem que ser falado. E, bom, já nessa idade, já podem ser detectados alguns problemas hormonais ou coisas do tipo? Nessa idade, a gente acompanha muito o crescimento, crescimento e características sexuais, se já tem algum surgimento de identificação do gênero feminino. Sim. Então, é basicamente orientação. E a orientação mais específica seria para as meninas entre 9 e 14 anos poderem fazer a vacina do HPV, do papiloma vírus, que é o vírus responsável pelo câncer de colo uterino. E se essa vacina hoje já está disponível na rede pública? Já está disponível. Sim. Nessa faixa etária já está disponível. Então, é imprescindível que já nessa faixa etária... Já se organize para fazer a vacinação. Agora, vamos falar das meninas que já cresceram, já estão na faixa dos 20 anos e aí a gente já começa a pensar na sexualidade e até mesmo no aparelho reprodutor, né? E qual a importância de se fazer esses exames? A gente falou da vacinação, mas, por exemplo, nessa idade a gente já começa a observar o aparelho reprodutor, ou é um pouquinho antes, ou calma, muita calma nessa hora. E hoje a gente tem meninas que esperam um pouco mais para ser mãe e outras que ainda são mães com 18, 19 anos. Que são mães mais jovens. Isso. O que é importante? Alertar sobre as doenças sexualmente transmissíveis e risco de gestação. Sim. O ideal é se programar, né? Para ter uma gestação, fazer todos os exames sorológicos, o preventivo, quando já tiver tido relação sexual. Está bem organizada para receber essa criança. Sim. Então, em torno da adolescência, orientação. Se já iniciou a atividade sexual, pode-se fazer o exame ginecológico conforme surgirem queixas. O que se preconiza? Que acima dos 25 anos, comece a coleta do exame preventivo do colo do útero, o Papa Nicolau. Fazendo esse exame, anualmente, tendo dois exames normais, pode passar para três anos. Sim. Às vezes, 25 anos já é uma idade que a menina já está tendo relação sexual há mais tempo. Então, pode-se começar antes, conforme as queixas forem surgindo. Sim. Mas, aos 25, ela vai ter que coletar. Agora, vamos avançar mais um pouquinho no ciclo de vida das mulheres, né? As dicas agora para as mulheres que estão próximo à menopausa. Mais ou menos que idade, claro, há uma variação, mas a gente começa a observar, por exemplo, no caso agora dos meninos. Já com 35 anos, 40, a gente já começa a visitar o urologista e é principalmente preocupado com a questão do câncer de próstata. Sim. No caso das meninas, essa mudança que vai acontecer no corpo, os hormônios e tudo mais. Quais as dicas e mais ou menos que idade elas já devem começar a prestar atenção? É, a mulher deveria ter a consulta ginecológica anual. Sim. Independente de realização de exames ou não. Exame físico com ginecologista anual. Uhum. Chegando a uma idade mais avançada, né? Próximo ao climatério, que é essa transição da fase fértil para a menopausa, que é quando cessam as menstruações e cessa o período fértil. Sim. A gente começa a voltar a atenção mais para as mamas, né? Muda um pouquinho a incidência do câncer de colo de útero, mulheres um pouco mais jovens, na quarta década de vida. Câncer de mama vai incidir mais em torno dos 60 anos. A gente começa a trocar o foco de atenção. Não que não se faça mais a avaliação do preventivo do colo de útero, mas começa a fazer mamografias anuais, acima dos 40 anos, de ano em ano, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Sim. Então, essa é a recomendação, acima dos 40 todo ano. E essas mudanças hormonais, eu fico imaginando se... porque no caso do urologista, eu estou fazendo um paralelo porque eu nunca fui numa ginecologista, obviamente, mas nesse paralelo a gente também costuma ter as questões com a sexualidade também, né? O apetite sexual, as mudanças que são transformações que estão ocorrendo no nosso corpo. E vocês também conversam sobre isso com as mulheres, a insegurança, atuando um pouco às vezes como psicóloga. Quase como psicóloga. Exato. Tem que ter essa abordagem também, né? A gente sempre tem uma conversa mais ampla para depois chegar em qual a queixa específica. Sim. Tem muitas pacientes que relatam isso e é justamente nessa fase de climatério que começa a acontecer. Porque tem ganho de peso, tem alteração de humor, alteração da libido, né? Então, tudo isso tem um enfoque que a gente muitas vezes busca entrar com tratamentos não medicamentosos, buscar apoio social, apoio dentro da família, apoio com o parceiro para tentar resolver. Bom, e aí eu chego para encerrar, as mulheres com mais de 50 anos, 60 anos, continuam visitando periodicamente a ginecologista? Continuam visitando, principalmente as que têm ainda atividade sexual. Uhum. Então, como é que a gente faz? Até os 64 anos, o preventivo é feito ou não? Dois normais, para de coletar. Aí a mamografia segue. Até os 74 anos, estando bem de saúde, pode-se continuar com o exame das mamas. Sim. Que quanto mais tempo passa, o risco maior vem para a mama, de desenvolver um câncer de mama, conforme a idade vai avançando. Esse risco não diminui, ele aumenta. Então, o alerta fica maior para as mamas. Bom, meninas, vocês já sabem, né? Periodicamente, você tem que consultar a sua médica de preferência. E é bom, é para a vida inteira, né? É para a vida inteira, cuidado. Esse casamento é para a vida inteira. Bom, seja sempre bem-vinda, doutora. Quero agradecer a sua presença e a disponibilidade do Grupo Divina Providência e sempre ceder aqui os seus profissionais. Muito obrigada. Sempre seja bem-vinda.